Olha, você quer saber de uma coisa? Todo esse dinheiro que nós pegamos foi pra construir, entendeu? Obras extraordinárias do nosso país, não é verdade? Tô mentindo? Não! Que obras? Foi assim mesmo? Que obras? Ó, a metade ele investiu em estradas vicinais e no aeroporto de Brasília. Mandei asfaltar a estrada da minha fazenda, não é? Mandei reformar o hangar do meu jatinho. Ah, a ficha é na sua fazenda? É, e a outra metade o deputado investiu em transporte. Transporte, 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 transporte. Transporte de quê, deputado? Eu dei um carro zero pra cada um da minha família. Mais uma vez, pro povo, nada. Olha, Carlota, eu vou dizer uma coisa pra você. Uma coisa pra você. Como vocês vivem numa boa, numa boa, não é assim que vocês falam? Numa boa, eu vou dizer pra você que eu quero que o povo se lasque todo. Mais do que falar, mais do que tudo. Mais é todo, se lasque todo.